O motorista de caminhão, ele está internado em Capelinha, é, ele capotou o veículo que estava carregado com madeira, olha lá, olha como é que ficou, a carga, misericórdia né, o repórter Fantônio Pesce tem informações, Fantônio eu vi a imagem aqui hein Fantônio, se você vai dizer que ele sobreviveu e que ele está bem, eu vou dizer que é um milagre, viu Fantônio? Exatamente Nicomedes, pode-se ter essa exata noção, os militares do corpo de bombeiros de Capelinha foram acionados para uma saída de pista seguida de capotamento de um caminhão que estava carregado com madeira, o motorista perdeu o controle do veículo quando ele transitava pela LMG 120, especificamente no quilômetro 126 E em função desse acidente Nicomedes o motorista ficou preso entre as ferragens, principalmente ali o painel, o banco e o barranco onde esse caminhão bateu após o motorista sair da pista Os bombeiros tiveram que utilizar os equipamentos para expandir a lataria, cortar as ferragens e que bom Nicomedes, quanto é importante esses equipamentos que hoje os bombeiros tem para fazer essa expansão da lataria, expansão das ferragens, cortar a lataria do veículo Até que chega até, para permitir o acesso à vítima, as equipes do SAMU permaneceram no local para estabilizar a vítima, para dar apoio, suporte e já dar o primeiro atendimento ao motorista que teve algumas lesões graves Mas ele foi levado até o hospital e está sem risco de morrer Para quem não conhece Nicomedes, essa LMG 120, ela faz uma ligação entre Campelin e Água Boa e o motorista deve ter cuidado principalmente por conta das curvas Mas Nicomedes, como tem curva nessa estrada? E às vezes os acidentes acontecem Então o que se pede também é que os condutores de veículos, motoristas, os proprietários de frota mantenham a ficha de manutenção do veículo em dia para evitar acidentes Nicomedes A gente vê lá, Fã Antônio, aquele alicate mecânico, né? Que é utilizado, certa vez eu estava em um evento lá em Teoflotônico, Fã Antônio E eles apresentaram um caminhão lá do Bombeiros, né? Que tem um... não sei se é o mesmo caminhão aí em questão, Fã Antônio Que tem aí uns alicates, né? Um equipamento moderno Olha lá, olha lá Facilita, né? Isso costuma, olha só Isso costuma ser determinante na hora do socorro Porque milésimos de segundo você recupera uma vida Ou perde, né? Ou perde, né? Parabéns aos guerreiros aí, Fã Antônio Pelo atendimento e que o motorista melhora, né? E mais atenção aí, né gente? Nas estradas, né? Como que a gente tem falado de acidente? É maio amarelo? É junho amarelo? É julho amarelo? E vai tudo amarelando aí pra cima aí Obrigado, viu Fã Antônio?